A futura presidente do Superior Tribunal de Justiça participou da missa em ação de graças pela posse que será na próxima quinta-feira. A ministra Laurita Vaz será a primeira mulher a presidir o tribunal. A ministra Laurita Vaz e o ministro Humberto Martins participaram da missa em ação de graças pela posse nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. O representante da Santa Sé no Brasil, Múncio Apostólico Dom Giovanni Daniel, celebrou a missa na paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês em Brasília. Estavam presentes ministros do tribunal, autoridades do Poder Judiciário e servidores do STJ. Durante a cerimônia, a leitura do Livro Sagrado foi realizada por um servidor da corte, por um familiar da ministra Laurita Vaz e por ela mesmo, que ao fim da celebração também ofereceu rosas à imagem de Nossa Senhora. Peço a Deus todos os dias para que me dê sabedoria, me dê força, coragem, para que eu possa decidir com justiça. Nós temos um compromisso com a magistratura, com o jurisdicionado, mas sobretudo com a cidadania brasileira. Por isso que estamos pedindo a Deus proteção. No dia 1º de setembro, a ministra Laurita Vaz vai se tornar a primeira mulher a presidir o STJ. A cerimônia de posse dela e do novo vice-presidente, ministro Humberto Martins, está marcada para acontecer a partir das 5 horas da tarde no plenário do STJ. Tchau, tchau.